Beyblade, Beyblade, let it rip! Luta nesta batalha! Joga! Serás quem ganha! Não vai espalhar, não! Perder não é opção! Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Força! Atira! Solta o poder! Rumo à vitória! Tu não vais desistir! É a hora! Metal Masters! Vai lá, Beyblade, let it rip! Metal Masters, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! É sim! Até ao fim! Beyblade, Metal Masters! No último episódio de Beyblade, o Massa Amon Air relembra os momentos em que ele, o Tobi e o Zio se conheceram graças ao Beyblade. Eles são desafiados por elementos do ginásio Banco de Ouro para um torneio em que cada elemento da equipa enfrenta o outro em 3 combates. O Massa Amoni fed para enfrentar no combate final o melhor blader do Banco de Ouro, o Vince. E o Tobi aceita! As coisas não estão bem para o Massa Amoni e o Tobi recordam da promessa que fizeram ser o blader número 1 do mundo. O Massa Amoni ganha forças e dá o seu máximo. O Vince não fica impressionado e o piel dele continua imparável. Ele vai pelos aras e o Vince pensa que ganhou o combate, mas o Racetracker aparece a uma velocidade tremenda e atira o piel do Vince para fora do estádio. O Massa Amoni e a equipa masmorra ganham desafio. O Massa Amoni e o Tobi comemoram e juram continuar a ganhar até se tornarem nos melhores do mundo. De regresso ao presente, o Tobi e o Massa Amoni sentem que o sonho ainda está vivo. Enquanto a equipa Gang Gang Galaxy observa os dois amigos, a conversa vira-se para o Zio e as suas novas capacidades. O Ginga está curioso em descobrir mais sobre o ginásio onde o Zio treina a Academia HD. A Ação Aumenta 1 2 2 2 O que é que foi? 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 O que foi? O que é que foi? Mas que peão é aquele? Este é o El Dragão do Rei Yuga. Rouba a força de rotação do adversário e fica com essa força. Este feito só podia ser alcançado por um poder negro. Mas agora ele consegue fazer o mesmo usando apenas o seu poder. Este Beyblade é uma ameaça. Mas o que eu quero saber neste momento não é isso. O que precisamos é de informações sobre o poder de um peão com rotação contrária. O poder de um peão deste tipo pode tornar-se um obstáculo ao nosso objetivo. A tua missão é enfrentar o El Dragão para saber tudo sobre o peão com rotação contrária. Consegues fazer isso? Deixe comigo, doutor. Muito bem. Preparei a tua adaptação. Agora vai lá buscá-la. Eu não preciso de nada disso. O Jenga derrotou o Ryuga sem a adaptação. Por isso eu vou provar-te que também consigo derrotá-lo apenas com a minha força. Disseste apenas com a tua força? Mas que disparate é esse? Não estás a esquecer-te de nada, meu caro amigo. Por que é que aches que eu te trouxe aqui? Ainda por cima uma pessoa sem capacidades nenhumas. Por acaso tu és muito valioso. És o único num milhão de pessoas compatível com o sistema de adaptação. Só por isso não me podemos esquecer. Não sou a sua cobaia, doutor. Então não estás preocupado com a saúde do Toby? Como assim? Só ele recebe os meus tratamentos. Porque está a cooperar comigo. Percebeste bem aquilo que eu te digo? Não tenho tempo para isto. Tenho trabalho para fazer. Meu Deus é problemático. Que deveu? Lindo! Excelente! Tal como era esperado, Ryuga. Uma máquina de treino bem planejado não está à altura. Pois não? Não pretendo continuar com este combate sem sentido para sempre. Oh, best, despaça-te. Vamos lá ao confronto. Lamento muito. Infelizmente isso não é possível neste momento. Acho que já te disse isso antes, certo? Estás com um ar de quem aguenta uma boa luta? Vais ter de esperar porque o meu peão não está concluído. Assim que o Evilpfall estiver pronto, Podes crer que vou gravar a tua cara de forma bem detalhada em pleno estado, viu? O que é que disseste? Oh, não vale a pena fazer-lhes essa cara de mau. Porque hoje, no meu lugar, tens um dos Bladers de topo da Academia HD para te enfrentar. Coitado, Ryuga. Nem sequer o teu bel dragão pode roubar o poder do Flambixis do Zio. Pode ser que este seja o teu fim, antes de me enfrentares. Se calhar vais ser derrotado agora. Já chega de conversa. Vamos a isto. Bayblade Metal Masters Ryuga. Aquele que lutou contra o Ginga no final do combate aos Bladers. Tu e o Ginga são os culpados pelo Massamono ter ido embora. Uau! Fantástico! Incrível! Aquele Blader é mesmo forte. Se eu ganhar contra ele, vou tornar-me no Blader número um do mundo. Ah, Massamone? Eu não vou perdoar o Massamone. Nem aqueles que roubaram de nós. Estou a referir-me ao Ginga e eu... Ti também, Ryuga. Vocês os dois são os culpados. Vou mostrar-te o meu poder, Ryuga. Aquele que deve ser considerado o número um do mundo a lutar ao lado do Massamone sou eu. Não faço a mínima ideia do que estás a falar, miudo. Por isso, toca a alaçar o peão. É para já. Três. Dois. Força, Bixis! Onde é que vais? Não vale a pena. Mesmo uma roda de fusão com borracha que rouba o poder do adversário não funciona contra o meu Flame, Bixis! Já estou a perceber. Então é isso que se passa. Por mais forte que seja o ataque do Eldragão, se não atingir a roda de fusão do adversário, não tem qualquer efeito. Como é que ele vai lidar com a corrente giratória de 3 milímetros do Bixis? Isso eu gostava de saber. Podes atacar as vezes que quiseres. Isso não afeta em nada o meu Bixis! Nesse caso... Isto também não vai funcionar! Provavelmente estava-se a pensar em atacar com força a corrente giratória do Bixis e alterar o equilíbrio dele, certo? Mas infelizmente para ti, o Bixis também consegue controlar os movimentos e afastar-se do ataque. Além disso, a corrente giratória do Bixis também tem 4 pés inseridos de forma a criar uma grande força centrífuga. O que lhe proporciona uma quantidade limitada de força e resistência. Quando tem de enfrentar um modelo atacante mais pequeno e que perde resistência facilmente como o Eldragão, o Bixis é um pião absolutamente invisível. Então o que é que vais fazer? Como é que vais combater o Bixis, Rayuga? Vá lá, mostra-me! Continua assim aos círculos e vai gastando a tua energia. Vais ser o primeiro a gastar toda a tua força sem conseguir fazer nada. Não consegues derrotar o meu Bixis. Será que não percebes isso? És mesmo chato. Chato? Esperar que um adversário esgote toda a sua energia e assim ganhar um combate é de muito baixo nível. Mas tu lutas sempre assim, rapaz. Então e se for? Usar toda a força ao máximo e derrotar completamente o adversário e com apenas o poder do teu pião. Isso é combater. Isso é o Beyblade. Tentar ganhar sem lutar de forma justa é ridículo. Essa é uma atitude de amador. Nem penses que vais ganhar com essas palavras bonitas. Em breve vamos ver se são só palavras bonitas. Prepara-te porque estou prestes a mostrar-te o grande poder de um verdadeiro Blydar. A força de rotação do Eldragão aumentou 30%. Um poder de origem desconhecida apareceu rapidamente na arena de combate. Começou. Fantástico. Se pensas que podes controlar o meu Eldragão, então força, avança. Nem penses. Não vais derrotar-me. Pixies! Disseste que eu sou um amador. Tu nem sequer me conheces. Não sabes por aquilo que passei para conseguir todo este poder. Por isso eu quero que testemunhes a grande força do Pixies. O Pixies também aumentou o poder de rotação. Está a preparar-se para usar a manobra especial. Sim, é isso mesmo. Vai. Usa o poder do Pixies para jogar tudo o poder do Eldragão. Manobra especial! O que é aquilo? O poder do Pixies desceu de repente. A adaptação falhou. A manobra especial não pode ser usada. É por isso que tenho que usar a adaptação, senão não tem força. O que se passa, Pixies? O jogo acabou. Agora. Vão supremo do Dragão Imperador! Não pode ser. Perdi. Muito bom trabalho, Eldragão. Ao vencer o Pixies e o peão que foi criado para modelos de contra-ataque tão facilmente só mostra que és mais poderoso do que eu imaginava. Do que tu imaginavas? Sim. Mas no entanto, tu ainda não usaste todo o poder do Eldragão. Pois não? Não é da tua conta? Mas quem és tu? Oh, eu. O meu nome é Dr. Sigurath. Sou o dono da Academia HD e o diretor dos representantes americanos com participar no campeonato mundial Babelair. A equipa Starbreaker. Já ouviste falar. Mas afinal, o que queres de mim, doutorzinho de meia tigela? Há algum tempo que estou de olho em ti e nas tuas habilidades. Mesmo sem adaptação, conseguiste levar as capacidades do Eldragão até ao limite. Ouviste, Zio? As tuas capacidades ainda não estão suficientemente aperfeiçoadas para usares a capacidade da Wixies a 100%. Foi por isso que eu te disse aquilo. Precisas de mais adaptação. Muito mais. Sim, a adaptação é um sistema de melhoramento do Blader que inventámos aqui na Academia. Falando em termos científicos, liga-se diretamente à mente e ao corpo do Blader, fazendo soltar o elevado potencial escondido do Blader para poder ser usado ao máximo. Ao mesmo tempo, desenvolve um peão mais adequado ao Blader. As capacidades do peão e do Blader são completamente combinadas para criar o maior guerreiro de sempre. Depois de libertar o poder ainda desconhecido que se encontra escondido dentro do peão, eu vou poder controlar a sociedade, o exército, a economia, os governos e todo o poder do mundo vai ser meu. É nisso que eu acredito. Não quero saber dos teus sonhos ridículos. Não tenho nada a ver com elas. Oh, não é verdade, Rayuga. Se bem me lembro, ainda há pouco tempo mencionei que estava de olho em ti. Lembras-te? Logo depois de descobrirmos tudo sobre o Beyblade proibido, o El Dragão, usámos a organização do Nebula Negra para te enviar à Aldeia Coma. O que disseste? Pensávamos que serias capaz de controlar o poder negro. El Dragão? Vamos a isto. No entanto, aconteceu aquilo que tu já sabes. E naquela altura ainda não estavas pronto. Para! 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 Acabaste por ser controlado pelo poder negro e estragaste tudo. Por isso, os nossos planos para acordar o El Dragão e obter o poder dele acabaram por falhar. Foi uma desilusão. Estou a ver. És exatamente igual àquele idiota do Doji. Oh, não. Não me confundas com aquele homem que ficou tão entusiasmado com o poder negro e que perdeu a noção do verdadeiro objetivo. Depois de estudar o que aconteceu, decidi ser mais científico na análise do poder dos Beyblades e aperfeiçoar a forma de usar a ciência para levar o poder de um peão ao limite. O sistema de adaptação. Nunca pensei que fosses capaz de usar a tua própria força para ultrapassar o poder negro e isso foi impressionante e bastante surpreendente. Mas teria sido muito melhor se tivesses feito isso naquela altura. Bem, não é tarde demais para ti. Queremos que cooperes connosco, percebeste? Para podermos tornar o sistema de adaptação ainda mais perfeito do que já está. Cooperar convosco? O campeonato mundial Beyblade, onde participam os melhores bladers do mundo, é uma excelente fonte de dados. Mas infelizmente, só tu e o Julian das Calibur é que tem um peão com rotação contrária. Se pensas que o meu Eldragão e o brinquedo daquele miúdo são iguais, estás enganado. Podemos obter dados de Gravity Destroyer do próximo combate, não há problema. Porém, não vais participar no torneio mundial. Foi por isso que eu te convidei para vias para a nossa sede para podermos observar-te. Não te metas comigo. Cuidadinho com as tuas palavras. Podes picar a língua. Olha o Eldragão. Um peão temido por todos. Ainda mais uma razão para não o deixar escapar. Ainda mais uma razão Ainda mais uma razão